Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Vou trazer pra vocês meus perfumes nacionais Muito elogiado, gente! São perfumes que sempre recebo elogios, esses perfumes é elogio na certa São perfumes maravilhosos, assim, que eu acho que não deixa nada, né? Não fica atrás de importado, né? Não deixa nada a desejar, porque esses são perfumes maravilhosos, temos muitos nacionais Mas tem até baratinho aqui que perde nada pra importado, gente! Tem perfume importado não é essa Coca-Cola toda, não, né? Tem mais, assim, é mais a marca mesmo do que perfume, né? E dá mais agora, né? Que é lançamento, faz do lançamento E, assim, segue uma regra agora que é só lançar, 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 mas, assim, nem todos, né? Flankers, então, gente, né? Agora ficou a moda do flanker, né? E, por exemplo, lá havia não sei quantos flankers E, sabe? E Good Girl e aquela coisa assim Então, é... Tá meio chatinho isso, né? Mas, enfim, tem nacionais, assim, pra todos os gostos, pra todos os bolsos E os nacionais não deixam nada a desejar dos importados Eu vou começar por esse aqui, gente, que é o perfume que tá... Eu tô usando sempre E tá sendo muito elogiado, todo mundo elogia esse perfume Que é o Ilia, o Ilia Plena, né? Tô vendendo muito, né? O meu já tá bem usadinho Sempre usando ele, sempre colhendo Gente, se vocês ouvirem, acho que vocês estão ouvindo Barulho do garfo batendo no prato Minha mãe tá almoçando, gente, tá? Assim, relevem, tá? Meus vídeos, ou eu gravo desse jeito, ou eu não gravo, tá? Eu gravo, né? Minha mãe às vezes tá agitada Quem não sabe, quem é novo no canal, minha mãe tem Alzheimer Então, às vezes, minha mãe tá agitada Então, assim, às vezes ela tá falando no vídeo Eu tô gravando, ela fica falando lá o fundo E eu peço pra ela ficar quieta, caladinha, ela não... Tá? Então, assim, sinto muito Mas ou eu gravo assim ou não gravo, tá? Então, gente, esse perfume, voltando aqui, é o Elia Plena Esse perfume tá sendo muito elogiado Eu tô vendendo muito esse perfume Muito, muito, muito mesmo É uma delícia Essa Lilia, realmente, é uma linha que, né? Sempre surpreende São perfumes maravilhosos Vão e voltam, às vezes vão e não voltam também, né, gente? Mas, assim, ele é maravilhoso Aquele cheiro de rosas, bem agradável Não é assim o cheiro de rosas Aquele cheiro puro, como eu falo do... Ai, Live Resistível Blossom Crush É... Mas é um cheiro de rosas, bem agradável É um perfume bem... Gente, eu cheguei na minha boca, tá ardeu Então, não é o perfume Ardeu Mas, enfim Meus lábios, gente, eu tenho... Meus lábios ressecam demais, sabe? E, assim, eu não... Eu usava pra tomate, então esse aqui é mate, né? Resseca muito Então, é... Por isso que ardeu Enfim Mas é um perfume maravilhoso esse Lía Plena Eu amo esse perfume Amo mesmo Eu nem ia ficar com ele, né? Não sei quem... Alguém que lembra aqui Minha mãe abriu, né? Lá na minha... A minha pronta entrega Então, ela abriu o perfume E acabei ficando com ele Por isso Mas, assim, foi super válido Gostei muito Tô usando bastante Um outro nacional, gente Que é maravilhoso também Da linha Ilia Que esse aqui, gente Esse perfume é maravilhoso A quem eu apresento esse perfume Ama Que é o Ilia Secreto Gente, esse meu Já tentei secar esse perfume E... É difícil de secar, né? Ele é muito invernal É um perfumão maravilhoso É um perfume também Que vende muito, muito mesmo E esse perfume, gente Me rende muitos elogios Eu fui pra convenção da Natura, né? Em Natal E a minha colega de quarto, né? Que virou amiga É... Ela também, né? É vendedora também E ela só usava o Ilia... O Ilia Secreto Secreto Eu já te falei certo, mano? Só usava o Ilia Secreto E aí ela disse que é um perfume maravilhoso Que rende muitos elogios Principalmente do público masculino Realmente, esse perfume... Ele tem um quê? Assim, ele é quente, né? É um perfume, assim, poderoso E aí ela só usava ele Ela disse que é um perfume, assim... Ela usa outro, mas... É o, assim... Perfume favorito dela Minha prima É... Mora no interior E ela me pediu Pra... Eu ia viajar pro interior E aí ela me pediu Que eu levasse Os perfumes pra ela, né? E ela me pediu sugestão de perfumes Que ela é... Gente, essa claridade é a janela, tá? Então, assim... É leve aí A cortina tá balançando E aí eu fechei a cortina Mas ela não ficava... Se eu fechar a cortina toda Ela ia ficar escura E aí, voltando aqui Minha prima usava perfume masculino Ela comprava perfume pra ela e pro marido Usava os dois, tá? É... Sempre masculino Ela pediu Prima, é... Veja pra mim os perfumes, assim Que são bons São femininos Mas que são, assim... Perfumões Que são perfumes, assim... É... Nada docinho, assim... Mas perfume... É... Mais... É... O que ela falou? Perfume mais forte Mais marcante Aí me veio logo a cabeça Eu fiz algumas sugestões pra ela Aí eu sugeri o Ilia Secreto Sugeri também o... Blamô Fever Né? E... Aí ela pegou mais um Pro marido masculino, né? Gente, ela amou o Ilia Secreto Ela disse que foi o melhor, assim... Que ela gostou do Blamô Fever Mas que o Ilia Secreto pra ela Foi, assim... Perfeito, né? E aí sempre assim... Tem pessoas indo daqui pro interior, né? E eu... Enviei o perfume pra ela Gente, ela amou este perfume Esse Ilia Secreto Aí no Carnaval passamos juntas Né? Viajamos todos, né? A família pra uma casa de praia E ela tava usando o Ilia Secreto Gente, perfume maravilhoso, assim... Sabe? É engraçado como o perfume muda de pele pra pele Eu reconheci o Ilia Secreto Quando eu senti, né? Eu disse... Hum, você tá com o Ilia Secreto Mas na pele dela tinha algo diferente, gente É isso Às vezes a gente... Acontece muito A gente gostava de um perfume, né? Sentia alguém, achava maravilhoso E depois a gente comprar e não... Não bater, né? A gente não é igual Porque é aquela coisa química, né? Pele, né? Coisa de pele É... E eu, assim, sentia algo a mais, assim, no Ilia Algo diferente, assim, na pele dela Mas eu reconheci que era o Ilia Secreto Que ela tava usando Mas eu percebi que tava com... Diferente o cheiro nela, tá? Maravilhoso Isso aqui rende muito elogio, gente Esse perfume é muito elogiado Espero que a Natura nunca, né? Tire esse perfume de linha Outro que também é muito elogiado É esse aqui Eu não me canso de falar desse perfume Eu esqueço de usar ele às vezes, né? É porque, assim, né? A gente vai usar Depois para Depois voltar a usar Que é o Pur Blanca Maia Essence Que é o perfume... Meu perfume preferido da linha Pur Blanca Eu diria... Não, não diria Mas, enfim Deixa pra outro vídeo, né? É... Enfim, gente Mas esse perfume é maravilhoso Esse perfume é um perfume... Gente Ele é fantástico Eu acho que é um perfume baratinho Que vale super a pena Já vi muita gente dizer que não gosta Mas esse perfume, assim É aquele perfume cheiro de... É elegante Ele é muito elegante Ele é um perfume versátil Ele dá pra você usar em várias ocasiões Aquele perfume que... Coringa, sabe? Você tá em dúvida, assim É... Tipo, vai pra um ambiente Que não requer um perfume, assim Muito bomba Muito forte Né? Nada muito agressivo Você pode usar esse aqui Que ele é maravilhoso, gente É um floral muito gostoso Muito, 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 muito elegante Eu sinto... Eu sinto um... Um quê de rosas aqui nele É um perfumão, gente Se você não conhece E fora que é baratinho, né? Quando ele vem em promoção Já cheguei a pegar esse perfume Por R$19,00, né? Vamos... Claro, eu sou revendedora, né? Mas assim, gente É perfeito esse perfume Eu amo Já é o segundo ou terceiro frasco Que eu uso dele, né? É... Um outro também Nacional Que, assim... Ele me rende vários elogios E... É... Meu namorado ama esse perfume Quando eu uso... Não é nem bem perfume, gente É um body splash Mas ele sempre elogia Ele sempre fala Que eu tô cheirosa Quando eu uso esse body splash Que é o Jasmine Sambaque, né? Eu já gostava muito dele Vocês sabem disso, né? Antes de eu estar namorando, né? Eu já gostava muito dele Desde o começo Sempre falei Já sequei um, inclusive Mas, assim... Eu sempre uso ele É... E meu namorado sempre elogia Sempre Além do meu namorado Então as pessoas também elogiam ele É um perfumão muito gostoso Eu já falei aqui Ele me lembra muito O... Ai... Classic Essence Ele me lembra do Classic Essence Ele tem o que de Classic Essence, gente? Não é adêntico Nossa, é um... Não Mas, assim... Dá pra matar um pouco a saudade Do Classic Essence Dá uma lembrança do Classic Essence Me remete muito ao Classic Essence, tá? Mas é maravilhoso Assim... Fora que são 200ml, né? E você... Tem perfume aqui Tem body splash aqui Body splash com desempenho de perfume Perfeito, gente Maravilhoso mesmo Eu amo esse cheirinho aqui E com hidratante da mesma linha Nossa Não tem pra onde Se eu sou... Se eu... Eu não sou mais de fazer backup Mas se eu sonhar Que é... Sonhar não, né? Sonhar já exagera Mas... Se eu ouvir comentários Que o Boticário vai tirar esse body splash de linha Gente Eu faço uns dois backups Porque é muito gostoso Muito mesmo Mas dura também bastante Outro também Que é campeão de elogios Esse perfume aqui Realmente sempre é elogiado, né? Claro Ele é... Na medida certa Ele é um perfume que Ele... Ele não pode se exagerar Não exagerar, gente Eu, assim... É... Às vezes ainda exagero no perfume Dependendo do perfume Tem perfume que já não me arrisca a exagerar Que é esse aqui O Essencial Supreme Esse perfume é maravilhoso Esse é um perfume Bem mulherão Ele é doce, né? Então se você não gosta muito de perfume doce Né? Passe longe Se você é mais esforaz Se você não gosta de nada Nada doce Então, assim... Isso daqui eu não recomendo É um perfume doce Gostoso Marcante, assim Esse perfume rende muitos elogios Uso sempre ele também É um dos perfumes que eu uso muito, assim É... É o meu preferido da linha Essencial Com certeza esse aqui Eu sempre trago Sempre falo pra vocês, né? Fora que lembra o Insolence, né? Da... Insolence da Guerlain, né? É Guerlain Gente, esse perfume é maravilhoso Eu amo esse estilo Perfume... Perfumando... Perfumando... Outro também que me rende muitos elogios, gente Sabe? Até agora ele não voltou É... Preciso que volte O Una Blush Mas ainda tem um backup, gente Eu ainda tenho um backup desse perfume Porque ele não voltou, né? Então, assim... Acho que... Acho que ano passado ele não voltou Eu não lembro, gente Mas eu acho que não Não, não voltou ano passado Isso é um mau sinal, né? Porque... O da Natura não demora, assim, em trazer Porque, né? Enfim... Mas eu tenho esse E ainda tenho um backup Acho que eu já sequei dois frascos desse Do Una Blush É um perfume que eu uso muito Que eu amo E tenho um lacrado E tenho esse aqui Na época eu fazia muitos backups, né? Eu tinha vários backups dele Mas eu acabei desfazendo os backups Mas também é maravilhoso esse perfume Muito, muito, muito gostoso Também me lembra É... Tem uma... Uma hora que ele lembra É... O Classic Essence também, gente Depois da evolução Depois que ele evolui É... Depois de algumas horas Ele fica muito parecido com o Classic Essence Que eu já cheguei até a confundir, sabe? É... Pegar roupa e dizer Nossa, mas eu não usei o Classic Essence Ficar tentando lembrar Qual era o perfume que eu tinha usado E era o Una Blush Eu falo licença Gente, eu não... Eu tô falando aqui Às vezes... Gente, eu sou assim Eu vou falando, falando, falando Às vezes eu falo o nome De perfume é outro Quem tá novo por aqui Releve Eu sou assim mesmo Tá? Acostuma Porque essa sou eu E... Por último Esse aqui também Que me rende muitos elogios Eu amo de paixão O Chicxerri Da Eudora Esse perfume É maravilhoso Gente Maravilhoso Esse perfume É um perfumão Eu acho que ele vai bem na vibe do... Do... Por Blanca Maia Essence Perfumão Perfume chique Muito chique Assim É... Eu costumo dizer que esse perfume Se fosse num frasco da Chanel É... Custaria, né? Um rim Mas assim É um Chicxerri Ele é muito chique Da linha Chique Da Eudora Meu... Meu perfume É... Da linha Chique Assim, favorito Eu acho ele maravilhoso Esse também já é meu segundo frasco E ele me rende muitos elogios Já vendi ele Por estar usando Assim É um perfume maravilhoso Se você não conhece É aquele perfume elegante O próprio nome já diz Chique Ele é um perfume chique Um perfume bom pra trabalho É... Pra quem não gosta de perfume forte Tá? Aquele perfume cheiroso Aquele cheiro Aquela coisa assim Meio creme Ele é maravilhoso Eu amo esse cheirinho Muito, muito, muito gostoso Tá bom, gente? Então esses são os meus Nacionais, assim Que me rendem muitos elogios São os que eu mais uso também Sabe? É... Coloca aí pra mim Qual é o nacional Os perfumes nacionais Assim Que te rendem muitos elogios Assim Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo